Bom... Voltamos! Voltamos! É só a Diaguinha! Tenho medo de aranha mexer toda hora no celular! E eu sempre toco sono! Meu Deus! É um lendário? Meu Deus! Olha o tamanho do chifre! Pode ser um lendário! Olha o tamanho do chifre! O chifre! Precisa até da minha coleção de pokémons! Aff... Pensei que ia ter capturado! O que deu? Você tava capturando os pokémons? A gente nunca fica capturando os pokémons! Master Ball! É que eu quero dar vários nomes pra eles! Quase usei a Master Ball! Fiz pouco mais velho! E a gente não tirou a fotinha! Peraí essa fotinha! Aqui ó! Quer ver a fotinha que eu vou botar agora? Quer dizer, já to no começo do vídeo! Mas eu vou mostrar agora! Aqui ó! Aqui ó! Ah! Mentira! Tu vai colocar essa foto! Duvido! Ah! Eu coloco! Você duvida de mim? Duvido! Quero ver! Quero ver! Tá bom! Veja do dia então! Vai lá ver do dia então! Vai! 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 Vai lá ver no canal! Vai lá ver no canal agora! No canal! Capitão Nabo! Se inscreva! Compartilha! Se inscreva! Compartilha! Dê like! Eu só to muito esperado! Tão te para todos os seus amiguinhos no colégio! Fala de algo bom! Fala de como usar drogas e faz mal pra você! Eita! Mas! Ah! Cansei de tentar que eu fosse assim! Desgraçado! Vai te cantar! Eu fiz pro-ed! Eu fiz pro-ed! Eu fiz pro-ed! Eu não sei que esse negócio do pro-ed! Nossa! É o programa de educação e combate contra as drogas! Algo assim! O D de drogas! E o P de programa! Programa! O pro-ed o programa! Ou não! É programa de reeducação oscilativa dos educadores retardados de drogas! Vamos ver outras siglas aí! DETRAN! O que que significa DETRAN? Departamento de Transsexuais! Departamento Educacional do Paraguai! Ah, não! Contei! Paraguai! Boa! Boa, homem! Isso que fez Marquise! Eu tava pensando no Pro-ed! Isso que fez Marquise, hein! Que que é esse lugar? Olha que música de elevador! Olha só! Fala isso mesmo! O que que é esse lugar? Um ladrão entrando aqui na usina! Onde o mundo está indo? Ah, ele tava abandonado no passado, mas agora ele dá energia pro trem magnético! Eita! Ixi! Agora o ladrão! Vocês vão ver o problema aqui! Pagalo! Essa parte do jogo é tão importante que eu nunca lembro o que tem que fazer! Eu estou pronto para explodir alguma coisa! Quem... Quem se atreve a roubar uma parte do gerador? Eu... Eu gastei tanto tempo consertando ele! Se eu pegar ele, ele vai ver o que eu posso fazer com o meu Shard Bin! Tá! Você conheceu na Pokémon? Você tem um Bug Thrill? Quer trocar pelo meu Magneton? Não! Magnetons, esse... Fala, desgraçado! Nome de personagem de um anime muito ruim! Yeah! Oi, Dioguinho! Vou te falar! Você gosta de uma pista? Amo! Ama? Amo! Você falou, hein? Gravei aqui! Tá bom! Amo! Eita! Eita, nós! Amo falar mal! Eita! Eu acabei de receber uma mensagem de Cerulean! Parece que um personagem muito suspeito foi visto lá! Poderia... Eu poderia pedir a cooperação de uma mera criança de 12 anos que está passando por aqui! Lógico! Um cara muito estranho está pela cidade de... pela ginásio de Cerulean! E lá vamos nós para o ginásio! Lá vamos meras crianças prenderem bandidos! Aí você olha, né? O policial pede para a criança! É, pois é, né? É meio confuso! É, pois é, né? É meio esquisito isso aí, hein? Muita lógica! Meio esquisito isso aí! Por isso que eu falo, não adianta ter lógica nos videogames! É você? É você, seu gordo! É você! Ah, não é você! Eita! O cara entrou na ginásio! Eita! 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 Bumpy! O quê? Você é parente do Trump? Me desculpe! Então é gente boa! Você não está machucado! Ok! Ah, eu estou muito ocupado! Tem um sotaque, estrega! Meio russo assim! Não está machucado! Não tenho mais tempo de falar com você! Não falar com estival de chinês! Ah, não é! Isso aí não é bom! Se alguém me vê aqui, não pode! Isso não pode! Oh! Você não gosta de yakisoba! Oh, não! Você já me viu! Eu fiz um grande... Um grande elo! Um grande elo! Um grande elo! Ah, você! Esqueça que você me viu! Ok! Você viu! Ouviu! E não sabe meter nada! Ok! Tchau! Playstation 10! Tchau! 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 Ah! Tá, né? E agora? E agora? O que a gente tem que fazer? Hein, Daniel? O que a gente tem que fazer agora? Você não lembra? Eu lembro! Mas eu estou fingindo que sou idiota! A gente tem que... Sai na frente, desgraçado! A gente tem que procurar onde ele está! Onde ele fugiu! E que lugar? Onde ele está? Onde ele está? Ai meu Deus! Deixa eu falar uma coisa! O que é esse cara de preto? Vem do... É... Chegando entre eu e minha namorada! Quem é você? Moço! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! E você me achou! Eu pensei que tinha ido para a China! Ah! Eu estava escondido aqui! Mas você me achou! Ah! Ah! Eu ser... Eu ser único nesse... De outro país! Ah! 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 Tinha um gatinho com pá! Nossa! Ah! Titi! Tchapa! Ah! Essa missão é um segredo! Eu... Eu não vou te contar não! Mas! Se você vencer um contra mim! Eu vou te contar um segredo! Você entendeu? Batala contra mim! Tá bom! Ok! É equipe Rocket! Como? A gente derrotou a equipe Rocket! Equipe Rocket! Eu tenho combate! Tenta vencer ele! Tenta vencer logo! Eu estou aqui esperando! Por que você não ataca? Eu estou aqui esperando! Vou estar olhando uma vata para você! Olha! Tchururururu! Arlé anda com fusão Goldbatt! Vai! Acho estranho! Ele falou que veio de outro país! Mas existem países no mundo Pokémon! Existem! Então o quê que seriam as regiões? Ilhas! É! Tem tamanho de ilha! Não acredito que eu perdi, mas você é muito forte. Calma. Fala. Ok, deixa eu encontrar um segredo. Alola! Fica aonde? Tipo assim, no mapa das regiões. Não tem mapa. Nenhuma região tem tipo mapa. Só canto e joto. Mas, pelo que falam nas histórias, a pessoa faz uns mapinhas assim, mais ou menos. É, chute, porque não tem dica nenhuma. Ficaria. A única coisa que sabem é que Sinoa é pro norte. É uma região no norte. E só. E tipo, o Hoenn é tropical. Alola também, obviamente, é tropical. Então, é as únicas coisas que sabem. Eu acho que tem que ir pro ginásio. Pro ginásio? É. Eu não tava prestando atenção. Ele falou pra... É porque, graças ao Dioguinho, eu não tava prestando atenção. Eu escondi uma parte da máquina no ginásio, no tubo inflável. Ah, graças ao Dioguinho, pra não prestar atenção. É, tudo é minha culpa, né? Toma inflável? É um desses. Olha a frente. Cadê, cadê? Você vai ter que nadar pro outro lado. Tá, tá, tá. Coisa de Metal Gear. Tchim! Tcharam! Ele pegou o item preto. Ah, seu racista. É parte da máquina. Eu sei que conseguiu a parte da máquina. Agora a gente tem que voltar lá pra usina. Pro Yuzine. Yuzine hidradátero. Yuzine hidradátero. Yuzine hidradátero. Yuzine hidradátero. Yuzine hidradátero. Deixo... Acho que mais aí. Tem uma... Seito Pokémon preto, pelo menos. Oh, não! Bom! Ai ai, como eu amo essa parte do jogo. Ai ai ai. Veja o lado bom. Desgraça. Que lado bom! Você já matou todo mundo. Sim! Eu acho que é porque eu não visitei os seus pokémons de lá. Provavelmente. Bom! Bom! Fica meia hora capturando o Monkey. Yeah! Pokémon! Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? É a Kenya! A cara da Kenya. Duas, uma capturando o Pokémon aí. Mas o Monkey é o melhor Pokémon de todos. Show! Você gosta da informação dele, né? Que os Aerotale sempre... Ó, chico menino. Levar uma... Levar uma rabada. Eu vou levar uma rabada. Que foi, Daniel? Você tá com uma carinha triste? Tá com fome agora? É que aí não tem amigos, né? A gente... Nós somos só escravos sexuais aí. Pô, Daniel. Por que você tá triste? Só porque você tá perebem? Eu tô com fome. Eu também. Só porque você tá com rome que ela tem que ficar com essas perebas aí. Essas piriguete aí. Ó, o Raton! Eu não vou capturar ele. Isso aí tá com cara de AIDS, hein? Igualzinho. Vou passar pra vocês. E como você vai passar pra gente, tio? Como se passa AIDS? Ah, meu Deus. Já cansei de ouvir essa música. E não vamos achar um Pokémon Shiny mesmo, né? Ok. A não ser que a gente bote os códigos aqui. Ok. Código no 3DS. Claro. Claro! Esse é muito provável. Essa musiquinha é super feliz. Oh, Gord. Ah, sim! É a coisa que você tem! É a parte que foi roubada do meu gerador maravilhoso. Você achou? Muito obrigado. Ah, você pode ter isso. Coloque essa parte aqui. Eita! 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 Nós... O que? Ficou escuro! Bir! Ah, ele está funcionando! Bir! Uau! Obrigado! Aqui! Leve a CTM. 57! É o meu Charge Beam! Hum, é o seu raio, hein? Tchau! Ah, dá pra ouvir o barulhinho! Hum! Então, né, a gente tem que voltar pra Cerule, olha só que belezinha. E o policial? Não vai falar nada de danado? Não é desse o policial. Ele colocou uma criança pra cuidar dos assuntos, ao invés dele ir pra lá. Ele é um incompetente. Culpa de quem? Culpa do Dioguinho, né? Culpa do Dioguinho que tem que ir embora cedo. Oxe, isso tem a ver. Oxe. E agora eu acho que tem que... Agora sim. Agora, campeão. Falaram que a Misty gosta de ficar em algum lugar que já visitou. Onde será? Tá nos pega, nos namorados aí. Quase isso. Onde será? Onde será? Nossa, a cótica nos mata. Onde será? Eu esqueci de pegar esse item. Onde será? Onde será? Onde será? Para! Para! Uma proteína! Aí sim! Vai ficar bombado! Aqui é beer! Cadê? Proteína. Vai, Joana. Ah! Saco peludo não tá aqui. Deixa pra lá. Pra falar pra vocês escolherem. O saco peludo é o Joana. Perdeu a oportunidade. Ah, pois é. Shhh, 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 shhh. Faz silêncio, faz silêncio. Chega por trás. Chega por trás. Ah lá, tudo até planejado, ó. O cara correu. Nem era o Red aí, ó, viu? Era planejado. Ah! Quando você veio pra... Por que você veio pra sozinha como a Terra? Você sabe do que as pessoas chamam você? Pessoas como você? Pestes! Você me ouviu, não é mesmo? Aham! Esses signos que você tem... São os signos de Jotô? Se você tem oito, você deve ser bom. Tá bom, então. Venha para o ginásio de Cerúlia. Eu sou Beast, a líder do ginásio de Cerúlia. Tá. Tchau. Por que você não pegou o atalho? Por que ela não pegou o atalho aqui? Eu não quis. Que burrinha, ela não pegou o atalho. Lá, 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 lá. Dioguinho é muito gay. Então, e aí? Acho que vai acabar o ginásio, hein? Será? Eu acho que tem, tipo, cinco minutos. Vamos ver como tá a situação aqui. Eu acho que tem treinador. Não, não dá. Ah, então... Tá bom, acabou. Até no próximo episódio. Vamos ver o que tem nesses ginásios. Vamos nadar junto com a Misty. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Pra vocês vai ser alguns dias, mas a gente vai ser algumas semanas. Tchau. Tchau. Que algumas semanas? Não é na próxima. Tchau.